Olá a todos, este vídeo vai ser em português, mas por favor, vejam o link na descrição para o inglês ver o nome deste vídeo, ok? Portanto, olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de coisas que não gosto no Canadá. No meu último vídeo, falei sobre o facto de que aqui no Canadá, todos os preços dos produtos são colocados sem o imposto, o que consideramos o IVA e aqui se chama o GST, Government Sales Tax, e que em algumas províncias, para além do GST, também temos o PSD, Professional Sales Tax, portanto, dois impostos no mesmo produto. E nos preços de tudo, o que vemos, esse imposto, ou impostos, não estão incluídos e isso, portanto, é uma coisa que eu não gosto, porque depois que viemos, não é o que vamos pagar e, portanto, é sempre um pouco de confusão. E hoje, vou-vos falar um bocadinho, mas me irrita assim um bocadinho, o facto de que o valor canadiano vale menos do que oro. Isso é mal para mim, porque se eu quiser enviar dinheiro para Portugal, o meu dinheiro vai perder valor só na taxa de câmbio. Eu lembro que há um ano atrás, eu queria enviar mil dólares canadianos para a minha conta em Portugal, e queria que quando o dinheiro chegasse lá, chegasse em euros. Primeiro, o meu banco, o TD Bank, fez-me pagar uma taxa de 30 dólares canadianos para fazer essa transferência internacional. E depois eles calcularam quanto é que mil dólares canadianos valem em euros, e penso que na altura, e claro, as taxas de câmbio estão sempre a mudar, mas na altura, mil dólares canadianos equivaliam a mais ou menos 700 e tal, 700 e pouco de euros. Portanto, eu perdi dinheiro só na taxa de câmbio, ou melhor dizendo, o meu dinheiro perdeu o valor, portanto uns 300 e tal dólares em valor, só na taxa de câmbio para fazer essa transferência. Portanto, o facto de viver no Canadá, o facto de viver no Canadá, está por ser um pouco mau para mim, nesse aspecto, porque perco dinheiro, se quiser enviar dinheiro para Portugal, esse dinheiro vai perder valor só na taxa de câmbio. Para outras pessoas, o facto de viver no Canadá, acaba por ser uma coisa muito, algo muito bonéfico, porque vivem em países cujo o dólar canadiano vale mais do que a moeda desses países. Eu, por exemplo, trabalho com pessoas das Filipinas, com indianos, uma pessoa do Sri Lanka, e nesses países, as moedas desses países valem menos do que o dólar canadiano, portanto, eles podem enviar dinheiro para os seus países, e o dinheiro até acaba de valorizar, ganhar mais nessa taxa de câmbio. Infelizmente, não é o meu caso. Eu gostava que o dólar canadiano estivesse um pouco mais a par com o euro, para o meu dinheiro não desvalorizar assim tanto, de cada vez que eu quisesse enviar dinheiro para Portugal. E, portanto, é isso. Este é o meu vídeo de coisas que não gosto no Canadá. Questões, comentários, sempre muito bem-vindos, se inscreva no meu canal, compartilhe nas redes sociais, e vamos por aí!